Mais uma vez Sabendo que esse telefone ia tocar Desde pras quatro você desce do carro e vem parar no meu quarto Mas só algumas horas de você Tá fazendo mal pra minha dependência Eu juro que eu tento por um ponto final Mas o meu coração quer reticências Eu tinha que te deixar ir É que de perto cê faz mal pra mim Se eu sofro culpado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir É que de perto cê faz mal pra mim Se eu sofro culpado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir Dez pras quatro você desce do quarto e vem parar no meu quarto Mas só algumas horas de você Tá fazendo mal pra minha dependência Eu juro que eu tento por um ponto final Mas o meu coração quer reticências Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir É que de perto cê faz mal pra mim Se eu sofro culpado sou eu É que é mais fácil dizer bem do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir Aêêêêêêêêêêêêêêищ Ha,ha,ha boiler, rôова, falar Ahêêêêêêêê!